A deputada quer que a dança seja proibida dentro das escolas, fora ela não tem nada a ver com isso. O cuidado deve ser redobrado com as crianças. A sensualização de uma música, ela faz com que a gente antecipe fases de uma criança. Então, isso aí não deve ser estimulado. Mas no momento em que a gente vê que aquilo ali está antecipando uma fase, que as roupas não estão adequadas para a idade dela, porque estão querendo projetar uma outra visão, isso aí é que não é legal. Na rede social aqui, todo mundo é a favor do projeto. Você é contra a dança do passinho dentro das escolas ou a favor? Eu sou a favor do projeto da deputada Silvio Esteves. Pois não. Nós vimos que está sendo antecipação sexual da criança nessa dança. Porque o colégio foi feito para estudar, não para dançar passinho. Nós estamos tratando nesse projeto de lei do ambiente escolar, um ambiente que deve ser respeitado. E aí Legenda Adriana Zanotto